Olá, foi prorrogado o decreto presidencial de renovação da garantia da lei da ordem que autoriza a permanência das forças armadas no conjunto de favelas do complexo da Maré no Rio de Janeiro, promovendo integração entre as forças militares e policiais. O ato foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff no Rio de Janeiro. As tropas militares foram autorizadas a entrar no conjunto de favelas em março, após criminosos atacarem unidades de polícia pacificadora. As forças armadas atuam no combate ao crime organizado em apoio às forças estaduais de segurança pública. Acompanhe agora a reapresentação da cerimônia de assinatura do decreto. A minha tarefa aqui é sempre de dar as boas-vindas à presidenta à nossa cidade, mas é óbvio que a gente está sempre feliz com a sua vinda aqui, presidenta, mas tem ocasiões em que essa vinda é mais marcante ainda e mais importante ainda. Se a gente puder falar de uma transformação que aconteceu no Rio de Janeiro, ela tem a ver com a área de segurança pública. E ninguém aqui diz que o Rio de Janeiro vive uma situação paradisíaca, com índice de criminalidade de países de primeiro mundo que já conseguiram superar esse desafio. Mas basta a simples comparação para se perceber que hoje nós vivemos aqui no Rio de Janeiro uma realidade completamente extinta. E mais uma vez, presidenta, governador Pezão, esses avanços da segurança pública só foram possíveis em razão da parceria dos governos. Essa cena que os cariocas e fluminenses começaram, graças a Deus, a se acostumar, do governador trabalhando junto com a presidenta da República, é uma cena que permitiu a essa cidade resgatar certos territórios. Nós estamos falando aqui de uma cidade dentro da cidade, a Maré são mais de 100 mil habitantes. Uma cidade dentro da cidade cheia de desafios, cheia de problemas sociais a serem enfrentados, enfim, desafios das grandes cidades brasileiras. Por acaso, na Maré, presidenta, a gente está até construindo mais escolas, mas já tinha uma rede de ensino, são quase 40 escolas, quase 100% de atenção básica na saúde, mas é a prova de que quando a segurança vem, como o trabalho fica mais fácil daqueles que têm que desempenhar as outras funções. Ao mesmo tempo que as outras funções também ajudam o trabalho da segurança pública. Isso só é possível no Rio de Janeiro, presidenta, por essa parceria. A senhora com o governador Pezão, do governador Pezão com a senhora. Nós temos enormes desafios. Eu sempre vejo aqui o secretário Beltrame, as Forças Armadas que nos auxiliam nesse momento. A Prefeitura tem um papel mais secundário nesse processo de pacificação. E é muito importante que essa parceria continue. É muito importante que a senhora possa estar aqui hoje renovando esse compromisso de amor ao Rio de Janeiro. Essa aqui é uma manifestação de carinho, de dedicação a essa cidade. Eu ousaria dizer aqui que nesse momento eleitoral e político, as forças do mal nos desafiam, se assanham, elas veem oportunidades num cenário. E eu acho que é importante a gente passar para a população que essas forças do mal se assanhando, essas forças do mal nos desafiando, só nos animam a prosseguir. Eu quero que a senhora e o governador Pezão saibam que a Prefeitura do Rio vai estar sempre à disposição das Forças de Segurança Estadual, através do secretário Beltrame, das Forças Armadas Brasileiras, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, para colaborar nessa incrível tarefa e transformadora tarefa de cuidar da segurança do Rio. Muito bem-vinda, Presidenta, a nossa mais maravilhosa de todas as cidades. Muito obrigado. Fará o uso da palavra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Presidenta, mais uma vez, nosso último ano de governo, dos oito anos de governo, a senhora dá mais um presente para o Estado do Rio de Janeiro. A permanência das Forças Armadas aqui até dezembro vai possibilitar que a gente reforce o entorno da região metropolitana do Rio. Não adianta a gente ter a paz só aqui na cidade do Rio, tentar ter e não ter ao redor. A gente, a região metropolitana do Rio, ela cada vez tem que ser mais pensada e integrada. 75% dos 16 milhões e 400 mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro, 75% moram na região metropolitana do Rio. Então, é muito fácil a gente tentar patrulhar, tentar defender a cidade do Rio, quando você atravessa a linha vermelha, do outro lado ali, já estamos na Baixada Fluminense. sai da Avenida Brasil, atravessa do outro lado da Nova Iguaçu. Então, essa integração para nós, ela é fundamental. A integração das Forças Armadas com a nossa Secretaria de Segurança, ela é vital para essa cidade. A senhora viu ali os números, só que 140 mil pessoas não é trivial. Eu estou ali falando com a presidenta Dilma, acho que poucas cidades no Brasil dos 5.500 municípios têm 140 mil habitantes. 300? Era que eu achava, mais ou menos, eu cheguei a 160, nem tanto lá, nem tanto aqui. Mas, isso é vital para a gente. É uma cidade entre a linha vermelha, Avenida Brasil, linha amarela, aeroporto do Galinho. Se a gente não tem essa integração, presidenta, nós não conseguiríamos estar aqui nesse território e ter entrado ali. Ali do outro lado, presidenta, nesse momento, tem 11 centros de pesquisa sendo instalados aqui, separado pela linha vermelha. Ver o que oportunizou a segurança pública de atração de investimentos para o nosso Estado, nesses sete anos e meio. Então, eu quero aqui reiterar o meu eterno agradecimento à senhora. A senhora foi uma amiga do Estado do Rio de Janeiro, como poucos foram, a senhora e o presidente Lula. A senhora, desde a chefia da Casa Civil, que a senhora abraçou todos os projetos nossos aqui, que a gente entrou dentro dessas comunidades, no Alemão, em Manguinhos, na Rocinha, no Pavão, Pavãozinho, em Cantagalo. Hoje, aqui na Maré, a senhora vai ver o que é que está possibilitando a paz. Aqui é uma comunidade que já tem serviço da Prefeitura, uma comunidade plana. Aqui o Eduardo, ele nem falou aqui, mas ele entrou aqui com uma equipe da Conlurb, onde ele adaptou os veículos para cá e está fazendo a coleta de lixo aqui. Ele está fazendo uma fábrica de escola aqui. E nós estamos construindo, presidente, e vamos entregar em dezembro uma escola de ensino médio de urna e um centro de vocação tecnológica, com 26 cursos. Nós temos uma chance única de vencer essa guerra. Esse Estado pagou um preço tremendo pela irresponsabilidade e pela demagogia. Há 20 anos atrás, teve um governador que colocou o ensino fundamental com horário integral, principalmente dentro das comunidades. Se nós tivéssemos acreditado nos projetos dos CIEPS, onde o jovem passava lá com cinco refeições, praticando esporte, estudando e tendo educação, nós não estaríamos prendendo tanto bandido como o número que o Beltrame colocou ali. Só no mês de agosto nós prendemos 3.600 pessoas. Mais de 40% jovens. E agora a gente vê um teste, de novo, de achar que a UPP, um fala que a UPP dilata, o outro fala que tem que parar por aqui. Segurança pública para o Estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio, ela é vital. Nós não podemos brincar com segurança pública. Essa integração para nós, ela é vital. Eu quero aqui agradecer muito a senhora, agradecer ao ministro Celso Amorim, agradecer a esse grande amigo do Estado do Rio de Janeiro, o ministro Zé Eduardo Cardoso, que sempre que a gente precisa, aciona. E a senhora, na primeira hora, sempre está nos auxiliando. Os três comandantes das Forças Armadas, quero aqui fazer o registro do nosso chefe da Polícia Civil, o grande Fernando, meu querido Fernando Veloso, que está fazendo um trabalho brilhante na Polícia Civil. Essa integração, presidenta, permitiu avanços significativos para a nossa cidade e para o nosso Estado. Eu, meu, muito obrigado à senhora. O policiamento de São Gonçalo vai ser reforçado, que é uma cidade de 1 milhão e 200 mil pessoas. E, abaixado a Fluminense, nós estamos colocando mais 400 policiais a partir de segunda-feira. Isso se deve à sua proatividade, dos seus comandados, mas especialmente da senhora, que tem uma... com o nosso governo, a senhora foi de uma dedicação, de um carinho, que nós não temos como pagar à senhora. Meu muito obrigado e meu eterno agradecimento à senhora. Neste instante, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff, a assinar o decreto de prorrogação de garantia da lei e da ordem. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu acredito que aqui, no Rio de Janeiro, nós demos início a uma relação muito importante, uma relação de integração e cooperação entre o governo federal, o governo do Estado e também o governo do município, no que se refere à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas essa relação, governo federal e governo do Estado, ela permitiu que nós constituíssemos uma parceria em torno da questão da segurança pública. Aqui, nós iniciamos essa parceria através de uma concepção em que nós iríamos dar sustentação a toda política de recuperação de territórios de alta vulnerabilidade social, onde se localizava o território que organizava o crime em várias facções. E fizemos isso porque acreditávamos que esse era um elemento fundamental da questão relativa a nosso dever em relação à população. Há um preceito condicional que atribui aos Estados a questão da segurança pública. Nós discordamos desse preceito porque achamos que o papel do governo federal tem de ser um papel ativo na área da segurança pública. Não pode ser um papel de simples repassador de fundos. E aqui nós estamos num momento especial, num momento em que fica claro o caráter dessa parceria. É uma parceria que implica numa relação que respeita, onde se respeita a linha de comando de cada uma das instituições da área de segurança pública. No caso do Estado, das polícias militares e da polícia civil. No caso da União, Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e o apoio das forças armadas. Forças armadas para atos na área de garantia da lei e da ordem. Essa foi a origem de toda uma transformação, parte daqui do Rio de Janeiro, a origem de toda uma transformação na área da nossa concepção sobre segurança pública. Começa aqui essa política de integração com os entes federados. Aqui teve lugar a mais forte integração, a mais forte cooperação. Isso também foi feito no plano federal, porque nós passamos a atuar em várias áreas, mas eu queria aqui destacar, sobretudo, o plano estratégico de fronteiras, onde fizemos uma integração entre a ação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, mais a Rodoviária Federal, mais a Força Nacional de Segurança Pública, numa operação específica, que é a Sentinela, junto com a Operação Ágata, que era liderada, conduzida pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas. Eu acredito que tudo isso, essa experiência aqui do Rio de Janeiro, a nossa experiência nacional, todas as nossas iniciativas em relação às questões de lei e de ordem, isso que nós assinamos aqui hoje, posteriormente, foi adotado em outros estados. Começou aqui, começou por essa integração e por essa cooperação, que eu considero uma das mais, eu diria, um dos meus maiores orgulhos. Tenho muito orgulho, Pezão, de ter participado com você em todos os processos que conduziram a esse nível de integração entre nós e que desembocou na nossa política de segurança durante a Copa do Mundo, em que nós construímos 12 centros de comando e controle, 12 centros de comando e controle. Esse centro de comando e controle tinha, aqui no Rio de Janeiro, um deles, que era centro de comando e controle nacional, backup do de Brasília. E hoje, eu acredito que essa integração que nós conseguimos, nascida aqui, que nós conseguimos fazer durante a Copa, garantindo um padrão de segurança de alta qualidade, se deve, da nossa parte, à nossa participação aqui com vocês, em cada um do centro de comando e controle. E eu queria dizer algumas coisas aqui. Essa integração é que nós queremos que se reproduza. Nós queremos que haja centros de comando e controle nos 27 estados, não só apenas nos 12 da Copa. Nós queremos que haja uma ação conjunta integrada em todas as regiões do país para impedir que o tráfego e o tráfego de drogas, armas e do crime organizado não se dê impunemente, porque o crime age de forma coordenada em todo o território nacional ou em alguns territórios regionais. Nós não podemos nos dar ao luxo de agir de forma quebrada, fragmentada. Eu tenho muito orgulho da política de segurança praticada aqui nessa cooperação. Eu acho que não é trivial, e olhando aqui, pezão, eu olho para as torres lá do teleférico do alemão e quero dizer que a mim é um orgulho imenso ter participado da construção tanto da política de UPP como de toda a recuperação do alemão. Mas eu queria dizer que as UPPs aqui, as unidades de polícia pacificadora, elas chegam a 184 comunidades. Eu acho impressionante o fato que sejam 38 UPPs e que essas 38 UPPs, que abrangem mais de uma comunidade, elas tenham se estendido pela região centro, oeste, norte e sul dessa cidade. E agora tem uma que é na Baixada. Acredito que foi um grande esforço, um grande esforço feito pelos governos. E da parte do governo federal, eu tenho a reconhecer a qualidade da parceria. A qualidade da parceria que resultou também como uma experiência que nós podemos ter certeza que podemos aplicar. porque uma coisa eu sei colocar no papel, outra coisa muito diferente é você ter aplicado, saber que dá certo e ter um padrão, eu diria assim, uma referência, um padrão de referência. Dar a certeza que é possível fazer, é possível garantir um padrão de segurança diferente. Por isso, eu tenho muito orgulho de ter prorrogado também a presença, a nossa presença em termos de GLO aqui, prorrogado. E tenho também muito orgulho de ter feito em parceria com vocês aqui do Estado, toda a política de segurança da Copa. Acho que nós temos hoje base, acúmulo e experiência para dizer, dá certo integrar, dá certo agir em conjunto, dá certo juntar esforços na área de equipamentos, na área de inteligência, dá certo, dá certo agir em conjunto. E mais do que isso, hoje nós sabemos que há um desafio que a população do país inteiro quer, uma segurança de melhor qualidade. Nós temos todas as condições de dar ao país uma segurança de alta qualidade. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui, porque aqui foi onde tudo começou. Essa experiência de integração e de cooperação começou aqui nas UPPs. Pesão, eu agradeço imensamente toda essa cooperação que nós tivemos, mas, sobretudo, eu considero que aqui nós temos também essa base de experiência, junto com a da Copa, junto com o Plano Estratégico de Fronteiras. Nós chegamos a um nível de experiência que pode, que permite que a gente diga com segurança. Nós vamos mudar a segurança do país. Muito obrigado. Ontem, o major, o Anderson, que comandava a UPP do Alemão, foi morto. O major, o Anderson, faz parte desse imenso esforço feito para que nós tenhamos uma nova segurança pública, um padrão de qualidade de segurança pública diferenciado. Então, eu não poderia deixar de homenageá-lo. Homenagear e dizer uma coisa, honrar a memória do major, o Anderson, é nunca desistir. É a certeza que todo mundo pode ter que nós iremos continuar determinados a enfrentar o crime organizado. Agora, eu queria também homenagear a todos aqueles que, durante todo esse processo de busca de uma maior segurança pública, morreram nas atividades relativas à busca dessa afirmação da segurança pública. todas essas pessoas anônimas que eu não vou citar hoje. Mas eu homenageio e manifesto o meu imenso pesar pela morte do major. Obrigada. Obrigada.